Olá amigos, eu sou o Cucu Gaiteiro E pessoal, dei só uma olhada aqui nesse milharal que tem aqui atrás Eu fui arrobar uns milho do vizinho Pega ladrão! Eita! Pega ladrão! Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Esse aqui é meu amigo Alex e os borrachudos que estão picando Que olha... Mas então pessoal, esse vídeo aqui eu quero fazer uma pergunta pra vocês Quem nunca parou carro assim na estrada e foi lá e roubou uma espiga de milho? Mas eu digo uma coisa pessoal, é muito mais fácil você pedir para o agricultor uma espiga de milho Porque eu duvido que ele vai negar uma espiga de milho pra ti Mas então pessoal, esse vídeo aqui foi só uma brincadeirinha, não levem ele a sério Então é isso pessoal, já vai deixando o seu like e o seu comentário aqui embaixo E se você ainda não é inscrito, se inscreve Até o próximo vídeo e tchau! Meu Deus! Aleluia! Essas borrachudos aqui Como é que tem tanto aqui? Pois é! Eu tô nem... Tô correndo! Aqui outro, me picando ainda, chupando sangue Não sei como é que tem tanto borrachudo 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 Não sei como é que tem tanto borrachudo